Fala pessoal, bem-vindos a mais um momento, mais uma porção de fotos aí pra vocês, tá bom? Então eu vou começar já logo de cara, qualquer coisa eu vou dando um recado aí ao longo do vídeo, beleza? Então, NSX, isso aqui foi na Faria Lima. Então, a gente tinha até comentado isso daí, acho que foi no NBcast que a gente gravou do NSX, né? Não existe, mesmo do Senna, a gente descobriu que não é ronda, é a cura. Foi trocado os beds e tudo mais, né? Depois dá uma olhada no NBcast lá. Tá aí o Henrique e o Matheus mesmo, né? A gente comenta sobre o NSX, a cura, as versões Anard, o S0, o Type R, bem legal. Então tá aí uma foto aí andando na Faria Lima. E esse não era o do Senna, esse é outro, né? Tá bom? Eu vou deixar as fotos lá no porta-fotos do NB. Às vezes ele sai, às vezes ele volta. Hospedar fotos assim é mais difícil, né? Mas tá lá. Dá uma olhada. Free Image ponto... Acho que é Free Image ponto host barra NB. Acho que é isso, né? Aparecer aí pra vocês. Isso aqui, Aston Martin. Eu acho que é um Vantage só normal, não é o para-choque não. É do S, é um Vantage normal. Ah, pode ser o N420 pelo detalhe do... Como é que chama preto aqui da coluna? Porque eu falei que acaba sendo a mesma coisa, né? Só uma edição especial pra vender mais. Outro Vantage, então acaba os dois ficam sendo a mesma coisa, né? Tem uns detalhes aqui pretos na frente. É, esse aqui acho que é o N420. Ela roda também, é... O outro, isso aqui acho que foi na funcionária da Porsche. Muitas dessas fotos daqui, ó, tem um S7 na frente. O S7 é engraçado dessa geração anterior atual, que ele é S-Tronic, ele é dupla embreagem. Já o R7 não, é. O R7 é automático. É, muitas fotos aqui, agora que eu vi no Reflex, não, lá dentro do Oficial, tá o 935. Muitas dessas fotos daqui de hoje, elas foram tiradas durante a pandemia, tá? Você vai ver uma galera com máscara aí e tudo mais, né? Eu também tava usando na época. O Virage, que eu falei no último, no último comentário de fotos, né? Que o Virage ficou por menos de um ano e vieram acho que sete na Contagem, né? Que eu falei, então eu falei, nossa, viu tudo isso? E depois herda, o DB9 herda esse design, né? Que essas são fotos só de costas, eu não lembro onde foi que eu tirei. Mas eu vim e tirei essa foto. Certo? Isso aqui foi no Salão do Automóvel, talvez o último. Q8. E agora que eu vi, essa Q8 tá com a roda da RS6, né? Performance, ó. Anterior, atual. C7. E essa cor também... É, meio dourado, meio amarelo, meio mais laranja, né? Nossa, corajoso. Quando eu vejo o Q8 assim, eu lembro do que eu gravei na época com artigo falando que dava pra pôr o manual do carro no WhatsApp Display. Nossa, que loucura, velho. Aqui é a roda de um R8, frente cerâmica. É o... Como é que é? É o Mark I da segunda geração, né? Que o R8 tem duas gerações, né? Farol a laser e tudo mais. Acho que eu comentei aqui, né? Eles tão tirando o farol a laser. Esse é o último, sei lá na piruvana. Esse é o último, último, né? Assim, tem o GT, tem o Spider e tal, mas esse é a cara do... Produção em série do Coupé, né? BMW tirou o farol a laser. A Porsche tirou o Freddy Tungstenio, né? Provavelmente por corção de custos, né? Esse tá com cara de ser aquela cor da RS6 lá, é... Acho que é... Não, não. Oslo Blue é da Porsche. Ascari Blue. Parecida. V10 expedida. Já era. Se você quer um motor V10. Mas a Huracan ainda tá em linha, né? Parece que vai ter uma outra edição especial da Huracan. Achava que é... Bom, a gente achava, né? Tipo, STO, Técnica, Esterrato. Seriam as últimas, mas parece que vai ter mais. Eles vão fazer porque, teoricamente, é anúncio do ano que vem só, né? O sensor da Huracan. Tem uns desenhos já por aí, já, né? Mas eu tirei mais pela projeção do esporte no chão. Vocês gostam disso? Putz, eu acho muito feio isso. Aqui foi tirado à noite, eu apaguei as luzes e tal. Então, dá até a impressão. Nossa, o exemplo é bonito. Então, cara, putz, você tá em algum lugar, você abre, todo mundo olha essa projeção do chão. Eu acho muito feio isso aí. Aqui... Eu coloquei no nome do arquivo, é... Audi Roda R6 C7. Não, acho que não é da C7, não. Eu errei, eu acho que é da C5. Não, é o da C6, é o do V10. Essa frente aqui é o do V10. É. Não é cerâmica. Tem o Yokohama. Provavelmente sobrou daquelas fotos que eu tirei na frente da... Não sei se é na frente da Lamborghini, tá com o cara, não sei. Aqui... Aqui acho que foi a primeira vez que eu tava vendo um RS-Tron GT na rua. Rapaz lá de máscara, então o que eu falei, as fotos são na pandemia, né? O cara acaba abastecendo, ele é o primo do Taycan, né? Esse carro só andei no passageiro. Era andar de novo, queria dirigir esse carro pra ver como é que é, a comparação. E eu acho esse carro bem mais ou menos que o Taycan. Aí abastecendo lá no negócio de carga rápida. Bom. A traseira concordo que o do Taycan é mais bonito, mas de maneira geral acho que é bem bonito. Provavelmente eu comentei lá no... O que foi que eu comentei? Foi aqui, mas não lembro qual vídeo. Que... Ah, foi o da... Não, não foi o da Panamera. Eu falei da Nova Panamera, né? Que a Esportes Turismo não existe mais, não vai existir. Provavelmente, porque tem um Taycan... Ai, como é que chama? Esportes Turismo, não lembro. Aqui não veio pro Brasil, né? A perua Taycan sem ser cross. Como é que chama? Não lembro agora. Aquele carro provavelmente vai sair de linha. Eu acho que o Taycan cross também deve sair de linha. Deve oferecer alguma opção de... Pacote de suspensão na próxima... No próximo Taycan, no facelift. Não, não. No facelift eu acho que não. Eu acho que não muda a geração que eles tiram de linha mesmo, né? É o que eu falei lá. Esportes Turismo representava 10% só das vendas da Panamera, né? A Panamera vendeu 34 mil unidades em 2022. Só 10% eram Esportes Turismo. Aí você vai ver... O CEO lá fala a verdade, né? Só 20... Ele fala que não é tão diferente. Não tão diferente é o tamanho do porta-malas. A Esportes Turismo é só 20 litros a mais. Esportes Turismo eu acho mais bonito. Eu acho que a maioria acha disso, né? Mas vai sair essas... A tendência das piruas é sair de linha. O pessoal vai pra SUV ou pra sedã, né? Essa foto eu tirei ontem. Eu tô gravando esse vídeo no domingo. Eu tô pondo no ar no domingo à noite. E eu tirei ontem. Foi o dia que a gente viu a Puro Sangue, né? Até a Puro Sangue tava aqui na frente ainda, né? Na frente não, perdão. Lá dentro da loja ainda, né? Eu cheguei e falei... Opa! RSETRON GT cinza SF90. Estradale Grigio Silverstone, né? Eu acho muito bonito, velho. O RSETRON GT eu teria cor escura, assim. Acho que o preto é mais bonito. Não é por esconder linhas, não. É que eu acho ele muito bonito. Já eu vi vermelho, eu não gostei de vermelho. Achei esquisito. Cor clara nesse carro eu acho mais escuro. E não é pela beleza. Porque eu acho que... Esses detalhes pretos na frente que tem no para-chopo, eu acho que deixa ele muito bonito, né? Uma X19... SF90... SF90 até... Putz, no vídeo da... O último da Puro Sangue eu caguei pro carro, né? Eu falei... Ah, eu andei, puta legal, e nem dei importância. Porque a Puro Sangue tava ali e ela tava saindo pro test drive. Então eu falei... Cara, eu vou fazer o da Puro Sangue, depois eu volto na SF90. E nem voltei, né? Mas tudo bem. Então essas foram de sábado. Eu só separei essas. Eu tô focando mais nas fotos antigas, né? Mais pro fim do ano eu pego as fotos mais recentes, aí comento mais algumas coisas e até de novidades ainda. Aqui a R6, a última, né? Agora tem a versão Performance que lançaram lá fora. Não sei se a áudio do Brasil vai trazer, era bom trazer. Muito bom carro, velho. Blindado. Eu só acho assim, que eu tava falando pra um amigo que pegou uma... Recentemente uma RS4. Teve um outro cliente também que pegou uma... Acompanha... Cliente não, que acompanha aqui, né? Pegou uma RS4. Eu prefiro a RS4 do que esse carro, velho. Como custo-benefício, né? Esse carro é muito grande, ele é monstro, tal. Mas o pessoal tem feito uns estágios dois, puta, na minha opinião tem estragado o carro. Já liga aquela barulheira. E o carro é muito grande, sabe? A quantidade... A diferença de porta-malas... Puta, eu tinha visto. Eu acho que era 60 litros só. Como custo-benefício. Se você tá com dinheiro, não é problema. E você, puta, gosta da maior, vai em frente, entendeu? Mas eu prefiro a RS4 do que esse carro. As duas são muito bonitas, mas a RS4 dessa última, pra mim, é mais da hora. É o que eu teria, né? Se fosse ter uma perua, né? Mas esse carro é fudido, velho. Anda muito. Vira demais. A rola trazer extensante é incrível. Ferrado. Vamos ver como é que vai ser a performance. E como é que vai ser a próxima geração, na verdade, porque... ela provavelmente vai ser plug-in, né? Então... Imaginando o nível de performance. Olha lá. A mais nova, né? A C8. E essa aqui, a C7 anterior, né? Aí tem a pergunta também. Inclusive, essa é aquele Funter Black, né? Que tem aquelas pigmentações meio roxa, meio azul, né? E essa é a performance pela Honda. O pessoal pergunta, né? Essa aqui ou a RS4 atual, né? Eu prefiro a RS4. Esse carro é da hora também. Muita gente preparou esse carro também. A gente tem muito carro estragado no mercado. Mas... Eu prefiro a RS4. Dependendo da RS4, ela tem até banco de massagem. Esse carro tem suspensão magnética, né? É um bom carro esse aqui, mas... Eu vou preferir a RS4. Aqui... Ah, isso aqui foi... Olha, essa foto tem alguns anos. Essa foto aqui foi na frente do CJ Shops. Sabe? Ali na Radoclobo. Que abriu recentemente. A extensão do Estado de Jardim, né? Ah, aqui é um Vantage normal. E aqui é um Benteiga. Primeiro que você vai ver no Benteiga parado. Também pandemia. A moça aqui com máscara. Pelo menos na rua. Alguma outra moça dando máscara. Aqui não tinha aberto. Ela construindo o shopping ainda. A gente não adianta o dinheiro. E o Benteiga. Os Benteigas que vieram... Que se eu não estiver enganado, todos são híbridos. Ah, é um Vantage S. Pelo para-choque é um Vantage S. Olha o Watson que estava comigo nesse dia. Ah, é. Nesse dia teve essa S aqui. Que ela não é 63. É uma 500 e o cara trocou o para-choque. O Benteiga. O Benteiga eu acho que é o bonito. Eu acho o contrário do Continental GT. Já esqueci. Esse aqui. Esse aqui ainda... Esse aqui não é o último ainda, né? Eu estou vendo porque a... É isso. É que pelo reflexo não sei se dá para ver. Mas a... O símbolo da Benteiga está em vermelho aqui no meio. Se for a V8, né? Provavelmente é. É, o símbolo aqui. Aqui é vermelho ou não? Não sei se dá para ver aqui. Se for a V8. Se for preto é o V2 Biturbo, né? Esse é o mais novo que eu não gosto. Aqui na Avenida Europa, né? Eu acho ele esquisito o design. Deve ser muito confortável. Nunca dei no Benteiga ainda. Esse aqui é um Speed, né? A gente viu parado depois. Acho que tem vídeo aqui no canal do NB. A gente viu ele parado na Bela Sintra. Aqui era o Lamborghini de São Paulo. Hoje não é mais, né? Hoje é a Ceres. Não precisa até passar lá. Tem a Ceres e tem a GWM, né? Aquela que faz o novo MIMI. Eu comentei até. Eu quero dar um pulo nas duas vozes para conhecer esses elétricos chinês aí. Esses novos. Ou a qualquer hora. Vou mostrar para o pessoal lá. Um Fly Spur, só que esse é bicolor. Acho esquisito. Esse Fly Spur eu acho muito bonito. Foi o sedã mais sábado do mundo. Eu nem sei quem é o sedã mais sábado do mundo hoje. Mas foi. Só que ele é o bicolor, essa aí blusa, como o pessoal chama. Muito elegante, mas essa combinação... Estou muito fã. Aqui foi no Amigos por Carlos faz tempo. Acho que o Colin estava no programa ainda. Uma M3 F80. Acho que nesse dia a gente gravou um 992, se não me engano. Já é o facelift, né? É o Mark II porque a máscara é negra no carro, né? Bem. Aí aqui a M4 anterior também, que não veio para o Brasil, também já é o facelift. A M4 atual, que não veio para o Brasil, né? Essa anterior veio. O cara colocou uns canardos aqui. Embaixo. Faz parte do... Eu acho que eu tinha falado, né? Na M Performance Parts, no vídeo aqui. Faz parte do... Se ele comprou na BMW, né? Faz parte do kit M Performance. Z8. Ah, a Z8 foi... Porque é difícil de ver. Ela está com a capota rígida, velho. Ela é capota de lona, né? A Z8. É o motor da M5 E39, né? Só que alguns carros, na época, eram oferecidos com capota de lona. Tem SL, tem um Boxster. Até 987 tem capota de lona. Perdão. É capota de lona, mas oferecido com um opcional capota fixa que você tira. Só que você tem que tirar e deixar isso em casa, né? Não dá pra você carregar, não dá pra você pôr no carro. Essa aqui estava com capota rígida, velho. Eu falei, nossa, uma Z8 com capota rígida. Interessante. Aqui, acho que... Aqui é na frente da externa e aqui também. É um Cadillacs até SV Coupé, né? Cheguei a dirigir o Sedan, que era a concorrente da M5 ou da V10 lá. Bonito. Anda muito esse carro. Na época, nada demais. Aqui é um Bel Air. Não sei qual geração dele. Se condizer ao ano aqui, 1962. Toda vez que eu vejo um Corvette com esse buraco no capô, eu tiro foto. Porque eu sempre tenho a ilusão que pode ser o Z06, né? Mas esse aqui é um grande esporte. Eu já vejo que ele é conversível. Acabo de desanimar e falar, deixa aí. Ficou meio tremendo a foto, mas pelo menos está aí. Época de pandemia. A maioria, tudo época de pandemia, né? Esse Corvette C8, depois que eu estava editando essas fotos, colocando no logo da NB, eu visei 50 e eu falei, putz, esse deve ser aquele que eu vi na frente da Fisão, que eu comentei até num momento anterior aí. Só que ele não era blindado. Até eu olhei a configuração daquele para ele, ele é igualzinho. Provavelmente é o mesmo carro, velho. Não reparei por placa para falar a verdade. Terei que confirmar, mas foi o primeiro C8 que eu vi pessoalmente, assim. Aí quando eu achei estranho essa parte de trás, né? Cara, como carro, dá uma olhada no episódio que eu gravei lá no Amigos por Carros. Esse carro é muito bom. Eu adoro esse carro. Ele é muito bem feito. O que eu dirigi tinha um pacote 3LT, era o topo. Só não tinha suspensão magnética, não tinha lifting system, não tinha aerofólio e não tinha as faixas, né? Mas... Ai, cara, esse carro é muito bom. Nossa, não tem nada a ver com os Corvettes anteriores. De dirigir, isso é o melhor de todos. De longe, o melhor de todos. Posso concordar e falar assim, ah, os outros eram mais bonitos. É, beleza, é relativo, né? O que é estranho, o que eu comento é que, tipo assim, até o meio do carro, pra frente, o carro é lindo. Só que aqui fica muito grande, velho. A gente fala que morreu o projetista no meio do caminho. E aqui eu sumi o cara do Camaro, né? Porque é muito grande. E a gente tem um espaço aqui, eu não sei se eu tirei foto de trás, do porta-malas. Que é muito grande, velho. Aí o americano tem essa mania de... É o que eu falei. Puta, aí é... Esse carro... Eu achei estranho que na pista tá Z51. Quando você coloca o pacote Z51, tá escrito Brembo na... Não sei se o cara mandou... Eu não entendi essa, velho. O primeiro ano é diferente. Isso é o primeiro que a gente viu, né? É, porque tem a questão do porta-malas atrás. Aqui, ó. Tem um motor, eu não sei se eu tirei. Aqui é o porta-malas, né? O porta-malas é meio grande. Aí eu não tirei. Posta. Porta-malas da frente também. Então ele podia ser menor. Não é que o americano dá muito por causa do porta-malas e ir pra porta-coplas, né? Uma Suburban, aleatória, assim, no final da década de 90, eu acho. Pelo visual, parece a cara final de uma geração. Puta, a Suburban, cara, é o carro mais velho em produção, sabia? Não sei se tá na décima quarta ou décima sexta, não lembro qual era a geração agora. Mas o pessoal fala muito, ah, de Corvette, de SL, de 900 anos, imagina. Mas o carro mais velho em produção é a Suburban. Mas a Mercedes tentou dar esse golpe aí, a Chevrolet mesmo tentou dar esse golpe no Corvette, falou que, ah, mas tem pilinha. Minha pau, né? Essas fotos aqui, isso aqui é um da Eru Matiz, né? Isso aqui tem até uns MG, os Morris Garage aqui. O Lalo tinha pedido, acho que foi na pandemia. É, essas fotos acho que estão na pandemia. Falou, cara, tem uma rua ali na, aqui em São Paulo, na, acho que é na Vila Nova, que tem um monte de carro meio raro. Ele até falou, será que você poderia passar lá onde tirar as fotos? Eu falei, eu vou num sábado, então. Aí eu fui e tirei, cara. Aí tinha na rua, esse carro sem placa. Eu já sei, eu imagino de quem pertence esses carros, mas... Aí, tipo, sem placa, um da Eru Matiz. Dois, ó. Preto também. Pra quem gosta de Haro, ó, Rafa. Rafa Rezende aí, que gosta das tranqueiras, tá com os crossblade aí, né? Tem mais, ó, os MG's vai estar nas próximas páginas aqui. Aqui na Pit Stop Shop, a gente gravando o episódio do Amigos por Carros. Esperando fechar o sino, 458, um Challenger. Cheguei a dirigir esse Challenger. Foi o Challenger que eu dirigi, é um SRT, só que na época era aspirado, né? Exatamente essa unidade. Muito bom o carro, velho. Poltrona desse carro, muito forte. Lá na Pit Stop. Isso aqui acho que foi antes da pandemia ainda. Aqui, então, nesse último fim de semana, né? Aproveitando que eu... Foi ontem, né? É, a SF90 aqui. Aí eu quis tirar dessa cena, né? Ó o Lucas Paiva aqui. É, SF90, puro sangue e a X6M. É engraçado você ver. O que eu tava falando no vídeo é o seguinte, ó. Você olha o desenho da porta aqui, onde tá... Exatamente como eu tô fazendo com o mouse aqui. Você olha o tamanho da porta aqui, assim. É o tamanho de uma porta de um SUV. O que é bizarro é daqui pro teto, que é bem pequeno. Em referência, isso aqui é muito mais ovalado aqui. Tá vendo? É mais alto, mais curva aqui. Tem muito mais cara de crossover, o jeito que desce aqui também, né? Então, parece que... É um carro que tem as pernas gordas, mas o corpo lá em cima é meio fininho, sabe? É meio esquisito. Dá pra você ver que nitidamente a X6M é o maior cara. Depois eu tenho a foto com a Cayenne aqui também. Aproveitei pra tirar dessa cena. Uma outra... Nossa, aqui a leite tá suja. A gente tava com o Xiaomi. Aqui já é o Pixel, né? E como eu falo, né? O Pixel, eu não faço tratamento de foto mais. Antigamente eu fazia, né? Nas câmeras, tal, eu fazia. Mas, ó, o Pixel já... Mete nitidez, mete brilho. O algoritmo do Google Pixel, se você tira a foto, aí ele já renderiza na hora. Por isso que... Aqui ele ia dar uma tremenda limpada, porque... Aqui a lente tá suja do seu. Acho que ela tá com o Xiaomi, que é. Tava com certeza. Na frente da McLaren, né? Acho que até eu postei já umas outras fotos dessa cena aqui. O que é legal aqui, pra ver, pra comentar, são esses dois 992, tá vendo? Os dois são de entrada. Os dois são 911 carreira. Um deve ser Gentian Blue, o outro deve ser o Jet Black. Ó o para-choque embaixo, dos escapes. Tá vendo que um é quadrado e o outro é redondo? Isso aqui é o Sport Exhaust. Quando você perde. Então, se você ver o... o 911 carreira com escape quadrado, não tem o Sport Exhaust. Tá standard. Ó, nesse caso, dá até pra ver aqui que o cara pediu o Sport Crono, tá vendo? Só que ele não pediu o Sport Exhaust. A minha opinião, pede com o Sport Exhaust. Entendeu? Não só pra vender, mas também eu acho que o design é mais bonito e o ronco do carro é melhor também. Não que esse ronco fica melhor que esse, só que... Puta, tem gente, cara... Ai, meu, eu vejo umas coisas... Eu não sei o que acontece com as pessoas, velho. Não sei se elas são mal instruídas. Elas compram o seu escape e põem o escape aqui. E é um escape bosta. Horrível, sabe? Meu, põe um escape esportivo original. O pôr sabe o que faz, entendeu? E fica muito mais bonito e tal. Mas tem gente que é... Bom, é o que eu falo, né? Dinheiro é só, faz o que você quiser. Mas as pessoas são muito ruins, velho. Eu acho que elas... Eu vou... Às vezes eu falo assim, nossa, as pessoas são tontas. Acho que vão economizar. Eu ainda vou crer ainda na inocência, entendeu? Na... Nas pessoas que não têm o conhecimento. São leigas, né? Isso eu levo muito mais em consideração. Porque eu já conversei com pessoas desse tipo mesmo, né? E a pessoa me pergunta por que que um escape... Ou por que que o meu escape é redondo e da outra pessoa é quadrada? Já me perguntaram isso. Eu falei, qual carro? Ah, no 911. Qual que é a geração do senhor? Aí fala, tipo, 992. Tá, é porque o senhor pediu com o Sport Exhaust. Ah, eu pedi isso? Nossa, eu não lembrava. Eu falei, não. Aí eu explico, né? O que é o Sport Crono. E por que que o escape é redondo e você pede o Sport Exhaust. Ah, tá. Por isso que tem um... Eu falei, tem um botãozinho no painel que tem um desenho de dois escapes. Aí eu falei, ah, eu não sabia. Então, acontece... Isso é problema dos vendedores, né? E não vou falar dos vendedores, só o Porsche. BMW, Mercedes... Na maioria eu não instrui as pessoas direito, né? Então, às vezes você vê alguma... Até combinação bosta. Eu falei, nossa, o que que o cara pôs desse opcional, velho? Ou o cara pôs se arrependeu ou não foi instruído. Hoje eu penso muito de não ser instruído. Antigamente eu julgava muitas pessoas por elas. Eu falei, nossa, que mau gosto. Puta que pariu. Aí depois eu comecei a ver, conversar com pessoas. São aproximadamente em loja, na piruvânia, dentro de amigos por carros, conhecendo proprietários. Coitado dos caras, velho. Aí eu fico... As minhas pessoas que eu olho eu fico com dó. Isso daí, sacané, é um cara, sabe assim? Que pena. Aí aqui no final do vídeo lá da Puro Sangue, essa é a foto do vídeo, né? Algumas fotos ficam um pouco menos de definição quando você tá com o pixel, né? É que eu acho que eu tô no zero. Tô naquele mais afastado, né? O 0,7. Quando eu tiro a foto durante o vídeo, fica mais bonito. É... A KN Híbrida. Até o cara pediu coisinha preta aqui. Não pediu o... O Acid Green, né? Que dá pra você pedir a sombra em Acid Green que eu não gosto. Eu prefiro assim. O Firo é Silvi, na verdade, mas... E a Puro Sangue do lado. Então foi... Essa é a ideia que eu até falei pro Bressari depois. Eu acho que eu falei depois. Eu não lembro se eu falei pra ele. Falei que puta, tinha que ter mostrado isso. No vídeo eu mostrei, né? Da Puro Sangue. Eu venho com a câmera aqui e mostra aqui por cima a distância de teto, né? Você vê que a Puro Sangue é bem mais baixa, né? Real, talvez, pra mostrar pras pessoas que não viram pessoalmente tem que ser com um drone. Tem que um drone se chegar perto aí você levanta devagarinho, anda do lado, vem por frente e as pessoas têm ideia da dimensão, né? Puro Sangue. Mas tá aí. Aqui é quando eu tava fazendo a foto do vídeo. O Zéreo Sangue fica esquisito a foto. Tira o print do vídeo. Print do vídeo, assim, na verdade é foto do vídeo, né? Na hora que você tá filmando você aperta o botão e você tira a foto. Aí devia ter dado, afastado mais, ter dado um zoom. Mas é X6M a Puro Sangue. De frente eu gostei da Puro Sangue. De lateral eu achei esquisito, principalmente desenho das portas eu achei feio. A traseira, beleza. Que é interessante como acaba a roda. Aqui já acaba o carro, né? Bem curto também. Aqui acho que foi durante a pandemia. Estutigar, né? 458. Moto T3987. 1540. Tinha duas 1540, né? Tinha um box da 981. Não, acho que uma é 1540 e acho que uma outra é 570. Acho que é isso, né? Aqui foi numa vinícola. Putz, eu não lembro de uma vinícola. Foi perto de Curitiba isso aqui. Foi o evento da Pirovani lá. Esse dia eu passei o dia inteiro com a 458. Eu já tive contato com a 458. Estalizando aí bastante, né? E nesse... Dessa vez eu gravei os três carros, né? Eu gravei a 430 com o Diogo e eu gravei a 458, cara. Aconteceu duas coisas. A 458 ela estava com combustível ruim. Acendeu a luz da gestão. Depois arrumamos. Só que, cara, é um dia que estava muito quente e as GoPros não estavam filmando. Você começava, ela travava. Começava, ela travava. A gente colocou no ar frio e começava, travava. Infelizmente o vídeo que eu testando a 458 não foi pro ar. Fiquei uma pena, velho. Porque... Eu vou mostrar numa outra foto aqui. E eu dirigi ela no autódromo de Curitiba. Foi a primeira e única vez que eu dirigi lá, né? Eu tinha ido andar no passageiro lá. Antes de... Agora vai ser um condomínio lá. Passei isso. O R8 já foi pro ar, já, né? O R8 acho que foi no dia seguinte. E eu lembro os meninos. Cara, vamos tentar que a gente está com o R8 pelo menos e tal. Eu liguei o ar num talo no R8 e eu acabei gravando sozinho. Me lembro. Essa foto aqui, ó. Foi, tipo... Acho que foi o penúltimo track day antes de fechar lá em Curitiba, né? O AIC. Que pena, velho. Já derrubaram a ponte. Agora a construção deve estar avançada, né? Mas... Eu dirigi, então, a 458 no circuito e eu lembro que no vídeo eu... Que pena. Eu sei que eles têm essa filmagem, mas não dá pra pôr solto, né? Talvez, eventualmente, surgir uma 458 pra gravar aí. No vídeo, se eu for gravar aqui em São Paulo, eu falo, gente, inclusive eu tive um buraco de dirigir a 458 num autódromo do AIC antes dele ser demoído. Eu vou falar com os meninos antes de falar isso pra pôr as tomadas porque eu explico os modos do manetino e eu mostro na prática como é que é dando o pé ao carro dar uma saída de lado, entendeu? Ah, que pena, velho. Acho que as tomadas os meninos têm ainda. O que tava ruim no AIC tava esse clima, tava beleza, só que... A gente tava, lembrei, a gente tava gravando perto de Wittmannsur, né? Aquela colônia alemã. Tava um calor desgraçado, velho. Eu não tava segurando as GoPro, né? O R8 foi pro ar, gravamos em Wittmannsur também. Tudo bem. Paciência. Fica a lembrança, só. Ó, um RS. Esse aqui eu acho que é fake. Porque tem um verdadeiro. É. Esse 3.8 é 2.7, né? Esse é um RS fake. Mustang GT. Vai ter um verdadeiro da foto desse tudo, cara, né? Essa aqui, essa foto não ficou tão bonita. A da frente ficou bonita. Tem foto da frente isso aqui. Olha como tem outro Mustang aqui. Aqui é o Rolls-Royce Silver Spur e aqui é o 992, né? É mais pela cena. Eu ia tirar só do Rolls-Royce, mas o 992, na época eu tava começando a entregar, eu ia tirar o 992 junto, né? Um M, aquele carro que ele tá pra receber o motor. Aqui tá, aqui tá uma galera aqui, né? Corne, Leone. Foi antes da reforma do lado aqui, não tinha nenhum... Não tinha essa árvore aqui ainda. Duas, um M e o 911 que eu recebi o kit da Rolls. Talvez ele sejam um outro kit. A gente ficou sabendo. Com a galera de máscara aqui ainda, tá vendo? Ó, outra coisa, ó. O Noto 911 Carreira com o Sport Crono, só que o cara não pediu o Sport Exhaust, ó. Tá quadrado, tá vendo? Pra quem não tem o que fazer, velho. Se chegar aqui, ah, eu vou colocar, você vai ter que trocar todo o para-choque. Aí o pessoal faz escape esportivo, mas, pô, a gente quer, tá vendo? MGGTS. Bom, o KMGTS tem um caimã S aqui na frente. Aqui, bom, 540C. 458. Um erro aqui, será? Não, um nocer GT. Aqui é o DIMO. Acho que já mostrei uma outra C nessa foto aqui, né? Um complemento, talvez. Um DIMO, Challenger. O primeiro DIMO, né? Normal, o DOL Challenger dessa RT DIMO. Agora tem o DIMO 170 aí, né? Puta, eu lembro que eu falava muito da pureza do DIMO SHINING do carro, né? E uma 720. Bonito, né? Seja 720. Aqui, puta, eu achava que eu não tinha visto esse carro. Tirei foto, eu vi. Então, é que eu acho que eu não tenho importância, certo? Mansuri. Urus Mansuri, uma 458 e uma F8. E um, não sei o que que é essa carreira, acho. Eu ia falar GT3RS, mas eu não tenho visto aquele GT3RS laranja aqui. Tudo bem, seguimos. Ó, é outra foto daquela cena, né? Aqui é o DIMO STUT, agora a galera de máscara ainda. O RS 4.0. Eu queria ver o branco, que tá no Rio de Janeiro, que eu não vi ainda. O que falta é só dois, né? Esse, o branco, 935 e 135.6, né? Aqui, o que que foi que eu tirei foto? Eu acho que foi pra mostrar as duas Macans mesmo, viu? Você fala, pô, uma foto de Macan. É porque essa aqui era lançamento. E essa anterior. Aí eu vi uma cena, eu falo, essas coisas aí eu acabo tirando. Quando chega novidade, tipo assim, quando chegar a Cayenne nova. É que a Cayenne nova já até deu uma cagada nela. Eu quero ver a Cayenne turbo nova. Eu vou falar da Cayenne logo mais, inclusive. Tem uma novidade da Cayenne aí também. É a Cayenne anterior e a racelift, né? Juntos faróis e tal. Então, acho que eu tirei mais pela cena e tava o 356, o 355. E o Speedster aqui, então. Ah, essa era de dentro. Vou complementar mesmo. É o 1600 Super. Ah, esse aqui é original já, né? É o da flota da STUT, que era o RS mesmo. Série G, eu acho, será? Targa, não, Targa. Targa, agora que eu tenho 356, 993, Cabrio. Raro, hein? Legal, tá uma coleção dessa. Continua naquela cena que eu falei lá da... Tava na rua os carros, é uma Toyota Matrix, né? Aí tá tudo separado as fotos. Mas tudo bem, a gente vai vendo. E o AMG, né? O Morris Garage. Aqui, os 90SVJ... Ah, essa não é SV, não. Essa é o kit SV, né? Isso aqui não foi dentro da loja. Isso aqui foi pelo vidro, assim, dá pra pegar as duas. Outra parte daquela cena lá. Agora só as duas, né? Só foquei nessas duas, na Puro Sangue e na SF90. Aqui, quando eu tava filmando também, tava filmando a Puro Sangue e aí chegou a F8 verde, né? British Racing Green, né? Verde, British Racing. Os caras dão um monte de nome diferente, mas acaba sendo a mesma coisa. Ela, assim, vendo andando de frente, eu achei muito da hora, né? Ah, Puro Sangue. Aqui, essa outra cena também que eu tirei. Três Ferraris aqui. Nossa, quando você tira durante o vídeo no 07, é muito feio, ó. Meia definição, mas é o que tem pra hoje, né? 308. Esse aqui foi no Raduno, acho que tem mais foto do Raduno aqui, né? Não, tem Modena. É, foi no Raduno. No Raduno anterior, né? Bom tempo, essa daqui precisa ver qual que é. Esse Raduno foi bom. Modena. 360 Spider. Mesma. Da Puro Vani, não. Pit Stop. Teirinha, esse carro, só a unidade. Posso Corsa. Pintura da Puro Vani. Às vezes eu tiro foto das plaquinhas, né? 4, 5, 8, Spider. O cara pintou a roda. Eu pintaria de prato de volta, mas é bonito. É um tempistrato, né? Spider. Aqui foi no último salão do automóvel. Até eu tinha... Acho que foi uma das primeiras que eu conversei com o Cauê lá. Um abraço, Cauê. Falei com você lá no stand que eu vi a pista, né? Eles deixaram entrar lá só pra tirar umas fotos lá. 4, 8, 8, Spider. Roda dourada. Esse carro esteve na Pirovani. Raduno, né? Ó, é a mesma cor que o Bressari falou na live lá dele, na Anda Puro Sangue. Ontem, né? Essa cor aqui, na Anda Puro Sangue. É o Blue Corsa, né? Ele até fala lá na live, tem duas 4, 8, 8 nessa cor, é verdade? Outra 4, 8, 8. Eu achei que ficou legal essa combinação, cara. A pinça dourada. Aqui é uma Stradale mesmo. Tinha a minha Stradale. Outra foto antes. Primeira vez que a gente tava vendo a F8. Acho que eu tava com o Redmi ainda, o celular. Ele fica meio estranho. É que durante a pandemia roubaram, eu tinha um iPhone X, né? Roubaram meu iPhone X. Cara, foi uma merda. Eu queria sair já da Apple faz um tempo já, né? Eu não queria que fosse roubado, né? Mas tudo bem, paciência. Aí eu comprei um celular temporário. Porque eu queria pegar um Google Pixel. Só que tava tudo travado, velho. Eu não conseguia ninguém pra trazer o celular pra mim de fora. Eu não queria comprar outro iPhone. Eu não queria comprar Samsung também. E eu falei, quer saber? Eu vou comprar um chinesinho. Só que o meu chip... O meu chip de dados do 4G, 5G... Cara, é... Puta, foi a época da pandemia. Eu vou me lembrar disso. Eu sei que tem gente que perdeu parente. Perdi também amigos. Mas o que ficou forte pra mim não só a perda de amigos e parentes. Mas o negócio que eu fiquei um mês sem chip de telefone. Eu só conseguia usar o telefone no Wi-Fi. Era uma merda. Porque a empresa... Ela tinha... Claro, não tinha o chipzinho. Tava em falta. Aí eu falei, porra... Mas bem na pandemia... Puta que pariu. Aí eu não consegui acessar o WhatsApp. Eu tinha... Aí quando eu peguei mais forte usar o Telegram, né? Tanto que o nosso grupo lá... Aliás, aproveitando a deixa... Se você quiser ser membro... Paga aqui no... No YouTube. R$2,00 aí seja membro. Me manda o seu usuário aqui do YouTube. E o do Telegram. Me manda inbox. O usuário daqui do YouTube e do Telegram. Me manda inbox. Lá no perfil do Exclusivos no Brasil, tá? No Instagram. Que eu te adiciono lá no grupo. Você pode pagar uma vez só. Não precisa pagar... Deixar pagando, não. É só eu te coloco lá no grupo que a gente bate papo lá, né? Aí eu fiquei usando o Telegram. Porque pelo menos eu usava o Wi-Fi. O WhatsApp era... Na época, o WhatsApp não tinha... Quer dizer, hoje você tem o Web e o WhatsApp, né? Não, pera aí. Já tinha o Web e o WhatsApp. Ah, só que você tinha que estar linkado o seu telefone. Certo? Aqui dá pra você ter um usuário agora no WhatsApp. Na época não dava. E eu fiquei usando o Telegram. Então eu peguei uma mãe até em equipes, trabalho. Tá tudo o Telegram hoje. A maioria. Uso o WhatsApp. Só que pra trabalho... Hoje, pra mim, é tudo o Telegram. O Telegram é muito forte pra mim pra trabalhar, né? Muito mais que o WhatsApp. Aqui eu acho que eu fiz um vídeo dessa cena. É uma F12 que o cara colocou rodas Volsen, né? Achei legal. Só que eu achei que ela ficou um pouquinho grande na parte de trás. Aqui não dá pra ver muito. Acho que foi do outro lado que a gente viu. Acho que no vídeo talvez eu mostre. Vai ficar um pouquinho pra fora, né? Mas é bonita essa roda da Volsen. Eu gosto muito da Volsen. Eu acho que é um carro que eu não gosto. Provavelmente é mais raro. Acho que é menos de 500 no mundo, né? Provavelmente deve ser a melhor dirigida do que das três, né? A Testa Roça. A 512 TR. E essa aí provavelmente vai ser a melhor. Mas eu acho esse carro... Eu não gosto, velho. É uma opinião só, né? Acho tudo errado. Capô horrível. Essas entradas NACA nada a ver. Os faróis fixos nada a ver. Para-choque que imita a parte de 355. A roda é feia. Nossa, eu acho tudo feio. A parte de trás é horrenda. O que eu mais gosto é da TR. Inclusive tinha uma lá na Frison, né? Queria ter ido lá ontem pra ver que droga. A TR pra mim é mais bonita. Eu gosto muito da Testa Roça, mas a TR pra mim é mais bonita de tudo. O que é isso aqui? Ah, é uma Portofino na Pirovani. Aí é uns opcionais que eu geralmente tiro foto lá, né? Pra quem quiser ver. Aí é uma Portofino lá. Olha a cor. Gelo modern, interior nero. Gelo modern DS, né? Deve a gente falar quando... O DS é meio que besteira. Você só fala o gelo modern, né? Que nem no carro é nero DS. Só nero, né? O mais da hora é o nero Daytona, na minha opinião, né? Cruz adaptativas. Pinça de freio amarela. Os dutos traseiros em fibra de carbono. O que mais? Os cintos em amarelo. Contagiro em amarelo. Passenger display. Tem uns opcionais, ó. Uma plaquinha que tem na Ferrari. Olha o passenger display aí, falando nele. Essa aqui ainda é bonitinha esse passenger display. O passenger display da 488. Nossa. Parece uma coisa de Master Scan, jogar videogame antigamente. Master System, Atari, Mega Drives, Nintendo. Nossa, é horrível a resolução. Esse já é mais bonitinho, já, né? Puro sangue lá. Eu fiz o vídeo lá, né? Até no anterior. O pessoal recolher no carro. Olha a diferença entre foto durante o vídeo. A foto fora, ó. Aqui fica meio turvinho, meio esquisito, né? Olha a foto como fica mais bonito. Tá bom. Aqui é o pessoal da Vitória Manobrando. Um abraço aos vendedores. A continuação do Raduno, né? Olha quantos 4,50. GTB com para-choque com capô em fibra de carbono. Duas GTBs aqui. Olha o Leone aqui. E até a Califórnia, tem Dino. Até se tá roça atrás, né? Até se tá roça. CF-90 Spider. Acho que eu mostrei essa cena do outro lado. Aí, como a gente tem vídeo aqui no canal da NB. Roda em carbono. Isso eu acho que eu até postei. Não, acho que não. Essa a gente postou na época. Acho que o Lalo tava cuidando da NB ainda. Isso é um Fiat Punto, velho. Só que ele é um cabrio. A gente até falou com a família aqui. A gente ficou olhando. O senhor ficou meio assim. Eu falei, não, desculpa, tá atrapalhando. É que eu só quis olhar que é difícil ver esse ponto. Acho que ele comprou. Putz, eu não lembro de que ele comprou. Se eu for de consulada, eu não me lembro. A gente conversou um pouco com o pessoal de gente boa desse carro. Punto HGT. Eu tava com alguém, velho. É aqui. O Cambuí é do outro lado da avenida. A gente veio aqui fazer alguma coisa. A gente foi comprar alguma coisa aqui. Eu não lembro de que eu falei, cara, é um ponto isso? A gente veio umas fotos aí só pra quem gosta de lasanha, que nem os MGS. Coisas aí ficam lasanha. É Bertone, ó. Mais um ano. Olha o desenho do Bertone aqui. Ele parece um palio, né? Quando você olha assim. O primeiro palio, né? Essa parte de cá pra trás. Você bate o olho, você vira rabo. É um palio. Ah, não. É um ponto. Eu vou baiar um Mach-1 e uma G. Esse Mach-1 eu não dirigir uma câmera. Acaba dirigindo o GT500 e acaba sem fundamento. Eu queria dirigir o GT350. O GT350 deve ser foda. Esse deve ser o ano do carro. É um ano do carro, 1957. Hardtop. Câmera H1. Black de Washington. Tem um deles. Eu não sei se é esse. Eu tirei foto. Ou será que é o outro? Que é Ram-V mesmo. Não é Ram-V. Eu precisava até puxar a placa. Eu deixo agora a placa. Mostra, não apago mais a placa. Dá um trabalho também. Tipo, o mais importante é a cara da pessoa. A gente privar a cara da pessoa, né? Puta, será que é esse que é o Ram-V? Não vou saber identificar assim. A gente sabe que nos equipamentos internos do carro dá pra saber se é o Ram-V, né? Ou pode ser esse. São dois carros, tá vendo? Ah, não. É o mesmo carro? Ah, é o mesmo carro. Olha isso. Agora que eu vi. Em épocas diferentes. Olha a placa, ó. Só que a placa nova, ó. 1J80... É CFZ 1J87. CFZ 19... É que a placa... Ah, é o mesmo carro, velho. Putz, acho que é esse então, hein? Eu não sei. Eu cheguei a tirar foto. O cara me mostrou um documento. Eu falei, onde? O moço tá Ram-V no documento. Agora eu não sei se é esse. O cara pôs LED aqui nessa aqui, né? Legal. O interior de uma aventador, eu acho. Aventador? É o Huracan. Vendo o reflexo aqui... Cara, eu acho que é o Huracan. Eu escrevi a aventador aqui na foto, mas eu acho que é... Aventador? Agora eu não lembro. Vamos lá, deixa eu ver. Putz, agora me pegou. Tudo bem. Deve ser a aventador. SVJ Superleggera, LP570, né? Essa... Cara, essa é aquela cor, deve ser, né? A Gelo Tenerife ou a Verde Scandal. Deve ser Gelo Tenerife, né? É que as duas são muito parecidas. Eu já comentei isso em um momento há muito tempo. Isso foi um dos primeiros momentos. Que aqui no Brasil a gente tem duas Huracans, né? Duas Huracans, não. Duas Galeardos. Acho que as duas são Spiders ainda. Uma é Gelo Tenerife, outra é Verde Scandal. Por muito tempo a gente achou que era o mesmo carro. Depois a gente viu pelas placas. Depois eu fui atrás das cores. Eu falei, nossa, dependendo da luz elas são muito parecidas, velho. Então tá aí. SVJ Alta Roadster aí. Um abraço ao dono do carro, conheço. Ai, não andei de aventador ainda, velho. Dita? Precisa andar numa aventadora pra ver como é que é. O ideal é aquilo que eu falei. Tem que andar na primeira, a LP700. E depois andar na última lá, a Ultimaia. Ou que seja SVJ também muito similar, né? Pra ver a diferença de evolução. Eu conversei um pouco com o Leone sobre, né? Ele deu a opinião dele. Eu queria ver como é que é isso na prática, né? Mas isso aqui é antes da reforma da Pirovani. A Pirovani antiga ainda é a Valentino Balboni que não é, né? Que quando vira série, né? Eu gravei com cor nesse carro no Amigos por causa. Essa pele era da primeira. Acho foda. Principalmente o ronco do carro. São duas amarelas, né? Que tem aqui. Isso aqui foi no Salão do Automóvel, no Estadio da Vitória. Foi a primeira performance Spider que a gente viu até nesse dia. Putz, acho que não tá nesse conjunto de fotos que eu tô hoje, que eu já até passei aqui. Esse carro. É esse carro. E a Urus não era um daqui. São dos Estados Unidos. É isso? Acho que essa aqui também é dos Estados Unidos. Vamos ver. E eram carros emprestados. A Vitória transpissão no automóvel, né? Bonita essa cor. Ele lembra aquela cor. Eu não sei que cor que é essa, tá? Porque ela não é Bianco Monoceros. Porque lembra aquela cor da Maserati. O Bianco Bird. Que aí, sabe? Você olha na iluminação, ela fica com o tom de fraco. E meu roxo também. Entra essa cor, né? Tá aqui. Dando na Avenida Europa, né? Uma de Spider também. Não, Salão do Automóvel. Acho que foi aqui que eu conheci. Nossa, que foto horrível. Vou até apagar isso aqui, ó. Bosta. Acho que foi nesse Salão que eu conheci o Bressalho, eu acho. O que é isso aqui? Acho que é uma 550, será? É. Eu coloquei, não. É. 550 não, 580, né? É RWD, né? Que a gente fala. Bonita essa configuração. Essa... Esse carro meio deu uma... Não sei se essa palavra... Talvez seja injusto. Deu uma micada na tração traseira aqui no Brasil, né? Porque lá fora o pessoal falava que a tração traseira da Huracan... Dessa primeira, cara, não é tão boa. O que é legal é a última agora, né? Que é a Evo RWD. Só que vieram duas só pro país aí, né? E independente, uma pena. Todos os outros caras meio assim. Mas, cara, quando é assim tem que olhar a review lá fora. Os caras falam muito bem. É uma excelência. É uma pena que eu sou duas. Eu queria até mandar numa pra ver como que é. Dessas últimas da Evo, né? Essa aí também não daria, mas... Pra mais nova, né? Aqui, acho que a primeira que a gente... A primeira Huracan Spyder que a gente vi eram poucas, né? Uros. Aqui no show, um da Vitalia pelo vidro, né? Califórnia até... Essa foto é velha, hein? Foi antes da pandemia. Lotus Elise Super Charger. Aqui tem aquele Rufzinho lá e o... Outro PDK, né? Elise Super Charger, né? A diferença dela pra Exige é que ela não tem intercooler, né? Então ela tem uma fadiga mais rápida do sistema Super Charger, né? Então ela aguenta... Dar num pau o tempo todo que o carro vai cortar potência. Mas é um carro da hora, velho. Isso aqui eu não lembrava que a gente tinha aqui. Na verdade, eu sei que tem duas Grand Cabrio MC. Só que eu não lembrava que veio em Grand Cabrio Sport, né? Grand Cabrio MC é a MC Estradale Conversível. Vale que é possível falar aqui, né? Mas abaixo tem a Grand Cabrio Sport também, é verdade. Pô, tem tanta versão da Gran Turismo, cara? Até esquece, né? Nossa, eu nem sei. Acho que isso aqui foi com iPhone ainda, velho. Isso aqui foi na Faria Lima faz tempo. iPhone antes do 10, eu acho. Essa Gran Turismo, ela é blindada. Essa cor original mesmo. Aqui é uma 570S, McLaren. Falei do último. Acho que tava na frente de um restaurante. É uma 600LT Spider, né? Eu acho. 720S. Das primeiras que a gente viu. Essa daqui foi legal que... Até eu falei, puta, eu acho que é essa que tava na Pirovani. Porque tem duas, né? Duas ou três. Inclusive, eu sofri um acidente recentemente, né? Aí, ó. Pra comparar, né? Esse aqui na McLaren, na época. Tá? Quando foi lançado. Essa foto é mais recente, né? É mais recente assim. Essa foto acho que tem uns seis meses, vai? Aí eu fiquei olhando as configurações, ó. Eu olhei a pinça. A pinça foi pintada nesse carro pelo jeito, pela foto, né? Aqui mais vermelha parece. E lá mais laranja. A roda é a mesma. Não é? É. A roda é a mesma. O interior é bem igual. Aí eu falei, puta, será que é a mesma unidade? Eu vi que essa... Aí depois eu fui olhar o aerofólio, né? O aerofólio dessa aqui tá na cor do carro. Aqui tá em carbono. Mas se eu não me engano, o aerofólio aqui... O acabamento foi trocado mesmo. Pode ser a mesma unidade. Aqui tá com rodas... Ah, não. Agora que eu vi a roda Volkswagen aqui. É que ela lembra, né? Mas tem a outra roda, às vezes tá... Ela trocou de roda esse carro, né? Lá na loja, eu acho, tá? Pode ser o mesmo carro, pode ser outro, né? Aqui é uma Paris Blue 720S. Essa eu acho que é a mais recente dessa foto. Deve ser do ano passado, né? A clareira do seu Max, ele não é mais vivo. É uma Vulcano Red. Tá? Essa cor é muito foda. Uma cena. Ela ainda tá com as cores... O adesivo da Malboro? Tirou a Malboro, não lembro. Aqui foi no... Olha o protótipo, né? Lá no Salão do Automóvel. Sobrou essa aqui, acabei colocando aqui. Uma 45 com aerofólio. Aqui um ainda. Primeira geração, Marquinha. Essa C63, o dono mostrou lá. Ela tava com, acho que com 7 mil quilômetros, se eu não me engano. W204 com roda palitada. Lá no Porsche. Acho que foi no ano passado isso aqui. Quanto tempo tá? 20, 41. C63, a V8 4.0. Já é full LED, ó. Essa daqui. A Mac 2. 570S, eu acho ali. Aqui, primeiro, eu tava vendo uma GLE da nova 53. Já mudou a GLE de novo, né? 53. Aqui, o que que... Ah, é o Project One. No último Salão do Automóvel, tava o... O Mercedes Project One, né? Que hoje é o recurso de North Life, né? É que tinha uma luz aqui, um detalhe que ficava... Eu acho que eu fiz... Deve ter vídeo aqui no canal que a gente mostrou em volta. Acho que eu fiz um vídeo sozinho com o Matheus nesse carro, né? Um vídeo só dele. E a gente mostrando no Salão do Automóvel, o Project One, né? O mock-up dele, mas ele era meio... Ele andava, né? Andava assim, ele tinha um motorzinho elétrico que vai pra frente e pra trás. Era um negócio assim. Um mini normal. Aí, voltando naquelas fotos, outro AMG aqui, ó. AMG, AMG, só que eu não manjo dos modelos, né? Então, vamos sem placa. Não sei se esses carros estão lá ainda. Outro AMG, GMG, GMG, outra aqui com prolongador, ó. Esse aqui o cara mexeu. Olha quantas. Tudo na rua, tá vendo? Esse é outro AMG também, 350. Vários tipos diferentes, né? Aqui foi a frente da Pirovani. Foi um sábado. Ah, foi quando eu conheci o Ghost 2. Eu mexi bastante nele. E depois eu cheguei a dirigir na casa do proprietário, né? Taycan 4, R8 Plus, RS5. Também gravei vídeo no Amigos, por causa que no final de semana com ele é muito bom carro também. Loja. GTR também gravei, ótimo. Carro muito bom, velho. Eu puxei o Matheus pra gravar comigo no PC. Foi bem legal, ele adorou o carro também, o GTR. Pessoal fala muito do ponto doce. Talvez seja GTC, né? Não sei, mas é um carro da hora. Acho meio absurdo. Nossa, esse R8 é muito bonito. Essa roda, tudo, achei muito bonito. É que o pessoal paga muita grana nas Black Series e não anda no circuito, né, velho? Então ficou meio assim. Aquela cena lá, mas... De outra perspectiva. Vou a McLaren aqui. 718 Spyder. Gravei no Amigos, por causa que também é um bom carro. Defira a M2CS, mas é um bom carro. Aqui foi legal dessa cena, são dois queridinhos pro pessoal, né? O 911, os dois são... A 1 é carreira, essa é o teu carreira, só. 991, o Mark II e o 997, né? Mark I. Gerações como o desenho. Qual que vocês preferem? Eu prefiro muito mais o 991, né? É que esse tá bem no aspirado ainda, que é o turbo. Essa geração pra mim é... Esse aqui eu tirei mais porque o cara colocou isso aqui, ó. Derz no substituto. De novo, ó. Mais um carreira, que o cara não pediu o Sport Exhaust. Pois é. Derz no substituto. Ele não está preparado pra ouvir ainda. Esse a gente gravou no Amigos Pro Cal, vocês lembram? Já veio com o Corne, tava com o Ságio 2 da Pitch. Esse carro é muito, muito forte, é assustador esse carro. E foi pintado no Brasil. Pintado mesmo, essa cor não é Porsche, não é PTS. O RS da fronta da Stuttgart. Como é que estamos de tempo? Nossa, quase 50... Passou 50 minutos já. RS. Aqui foi naquela divisão Motorsport deles. Aí tá... Acaba sendo o mesmo carro, né? GT2 RS Club Sport. E o 935, né? É que aqui tem só 77 no mundo, né? Aqui acho que é uma produção maior. Acho que é 250, não lembro. Muito bonito. GT3 991 Mark 1. 3.8 ainda, né? Que deu aqueles problemas. Lembra do motor do pistão? Aqui a Porsche conseguiu arrumar antes, né? Mas teve alguns explodindo lá fora. Aqui é legal. Olha, Camila, tá pra lá na Porsche, né? GT3R e o 935. Aqui já é o Mark 2, já, né? Nossa, quanta polícia do outro lado. Deve ter acontecido alguma coisa que eu não lembro, ó. Não sei o nome. Olha o... Verde com laranja 997 Mark 1. Eu lembro quando eu vi a primeira vez esse carro. Uma pena aquele meu HD, velho. Eu tinha tanta foto da hora lá. Eu lembro quando eu vi a primeira vez. O pessoal, todo mundo no driver lá. Ah, não tem nenhuma novidade. Eu fui só na largada. Quando eu voltei lá na... Na Avenida Europa, tava esse carro lá. Eu fui a primeira vez da nossa galera. Não tinha Instagram, assim, na época, né? Muito foda. Eu lembro quando eu vi esse carro a primeira vez. Aí tá aí o GT3R. O pessoal dando um trato no carro. Aqui é o GT3RS. O 9.1. Ó o 4.0 aí. O novo vizinho. Espero que coloque o kit. Isso é bem legal. Acho que é a primeira vez eu venho no Targa 4 GTS. Esse eu gravei na Pirovani. No perfil da Pirovani. Dei uma olhada lá. É bem da hora, velho. Esse carro. Bem completo, assim. Ele é o... Ele é o topo antes de chegar ao turbo, né? É que eu vou preferir o Carreira S normal. Carreira GTS normal, né? Muito caro os 4, mas... Ah, aquela outra cena do... Eu não coloquei aquela... Ah, eu pus aqui. Words Red. Não sou de estar esse carro. Fazendo que eu não vejo. O 9.1 Mark 2. O S gravei um. Cara, gravei um igual a esse. Capaz de ser esse, velho. Que eu gravei no Pirovani. Até pus no meu Instagram pessoal lá. Eu liberei ele. Deixei ele aberto agora. Não vou mais com coisas de família. Que as pessoas são loucas, né? Mas... É... É igualzinho, velho. Preto, pinça, assim. É igualzinho. Nossa, deve ser o mesmo carro. Outro Turbo S. Só ficar com os detalhes em preto esquisito diferente, né? Certo Carbono. Nossa. Sem Aerokits 2. Eu conheci o dono desse carro. Um abraço pra ele. Cara, bem bonito esse Turbo S 997. Só existe no Mark 2, né? Carro novinho, meu. Novinho, novinho. Muito bonito. Aqui é um Turbo S 991 Mark. Cara, então eu coloquei como... Ah... Um verde. Ótimo, né? Quando a gente não sabe, a gente coloca o nome da cor, né? Azul, verde e tal. Eu não lembro se era Viper Green. Isso aqui não é Lizard. Eu saiba não é Lizard. Só Green mesmo. Pode ser Green também. Talvez eu escrevi verde só, mas vai ver. Esse 991 Mark 1, eu não sei se eu já postei essa foto aqui. É que como assim, teve problemas com negócios HDs. Eu jutei no desespero de fazer backup e tal. Deixar na questão da internet. Esse 991 Mark 1, ele é PTS. Só que eu não sei que cor que é. Ele é um vinho meio laranja. Eu não sei se alguém, os fãs aí de Porsche souberem, hein? Essa K&N também é PTS. Segunda geração Mark 1, né? Acho que é isso. Falando em K&N, só a título de curiosidade aqui. Eu tava até conversando com o Matheus e com o Henrique aí. A Porsche lançou, né? A K&N nova, falei, a gente viu lá e tal. E recentemente ela anunciou mais uma versão da K&N, tá? Eu tinha falado que a K&N, as V6, agora são V8, né? Certo? Todas as K&N são V8 agora. Agora depende. A Porsche recentemente anunciou a K&N híbrida. Tem a K&N e a K&N e a K&N híbrida. A K&N é V8 biturbo. A K&N híbrida é V6 biturbo. Ah, cara. O Porsche, né? Eles não são biturbo. Vai fazer igual a Mercedes. Vai confundir tudo. Putz. Eu ia gravar um briefing pra falar disso, só que eu falei, ah. É foda, mano. Os caras fica mudando, não segue um padrão, tá vendo? É que eu entendo também porque eles colocaram a K&N S. Não sei... A K&N S CV6 híbrida, né? Eu quero dizer. Porque se colocar a V8 híbrida vai parecer como a K&N turbo. Que é híbrida agora. Que é a V8... Nossa. Porsche é foda, velho. Para zonear também a versão é foda. Ah, é um 981 ainda. Esse aquara fora é o maior até. GT4. Aqui é a roda daquele GT3 RS997. O Sport Classic. É aquela... Ah, esqueci o nome. Não gosto muito da parte prata em volta, que eu falo que envelhece muito o carro. Aqui eu acho que era a primeira vez eu vendo uma Sport Turismo Turbo S. Que também não vai existir mais. Se você quiser pegar uma Sport Turismo, se você está preocupado com o valor e tal, Sport Turismo já era, velho. Eu vou entregar os dados finais, não vai existir nova geração da Sport Turismo. Olha aquela cena que eu falei lá no início. Eu coloquei o quê? Dois ou mais? Daí colocamos dois ou mais. Esse nome não está próximo, né? Mas é o Ossois Silverspúrio 992. Olha a continuação daquelas fotos na rua lá. Até quebraram o vidro, né? Os caras são fones. Um Toyota Matrix, né? Aqui foi o mesmo que eu estava vendo aqui esse Supra novo, né? Eu vi numa loja na Pedrosa de Moraes que eu não lembro o nome da loja. É só essa foto aqui, né? Aí essa daqui foi lá na EC Motors. Um abraço para o Leandro, lá para os meninos. O Leandro chamou para ver esse carro. Eu queria ver o Supra pessoalmente. Ele falou, cara, vai chegar um Supra. Você quer ver? Eu falei, sim. Até uma edição especial. Tem uns spoilers. Acho que eu tinha mostrado a foto desse carro de fora. Faltou as internas, né? Vou deixar tudo lá no box. No box? No... Como se chama? No frame de host. Às vezes ele sai do ar. Às vezes volta. Fiquei lá de olho que as fotos vão estar lá, tá bom? Então é isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Inscreva-se no canal. Tem alguns briefings para gravar. A gente está no final do ano aí. Essa semana vai estar um pouquinho mais cheia para mim, mas na outra já vai ficar mais tranquilo. Então, acho que eu consigo gravar mais briefing aí. Mas o da KN eventualmente vai aparecer qualquer coisa de Porsche. Eu comento de novo, mas eu pego as potências lá. Mas... É. KNS É V8 ou V6? Depende. A sua é híbrida? Se é híbrida, é V6. Se for só combustão em V8. Não importa. É foda. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.